E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Pedro e esse daqui é mais um Sketch da Semana. Então, vocês devem ter percebido que esse vídeo demorou um pouco mais pra sair. O motivo disso é que eu tava pesquisando um pouco mais sobre o áudio pra melhorar a qualidade dos vídeos. E pelo jeito tá funcionando. Se vocês gostarem do áudio, lembra de colocar aí no comentário, beleza? E eu tava pensando em fazer essa série também com facecam pra se tornar algo mais dinâmico. Mas por enquanto eu tô sem webcam e sem a câmera. Então isso vai ter que ficar pra depois. E eu tô com bastante speedart pronto aqui no meu computador. Então esperem por muitas aí. E ah, se vocês tiverem alguma sugestão pra vídeos ou algo do tipo, me avisa. Porque se for legal eu vou tentar trazer pro canal. E mais pra frente eu vou tentar trazer alguns vídeos de Gartic também. Pra não ser apenas um canal de speedart. Então o vídeo de hoje foi isso. Deixa o seu like e comentário aí e tchau. 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 Tchau.